Já pude sentir o azeite de João Vazeno derramado aqui neste manto? Ah, Deus da glória, Deus soberano, Deus de glória no vazeio Cadê o azeite que Jesus surgiu? Cadê o azeite que Jesus surgiu? Cadê o azeite que Jesus surgiu? Desce azeite, desce azeite Desce azeite aqui neste lugar Desce azeite, desce azeite Desce azeite, Jesus quer operar Cadê o azeite? Cadê o azeite? Cadê o azeite que Jesus prometeu? Ela tá cheia, Pai Cadê o azeite? Cadê o azeite que Jesus surgiu? Desce azeite, desce azeite Azeite aqui agora Derrama, derrama Derrama, derrama Derrama, Senhor Azeite aqui agora Meu Deus, me esconderá Pra receber O Deus te organiza Eu quero ver A energia, amor Pra receber Cadê o pastor Que Jesus mandou te encher Recebe aí já Ai, ai, ai Recebe aí, maior Recebe aí, maior Recebe lá, ai, ai Recebe aqui Recebe assim Que Jesus mandou te encher Ele falou Minha igreja, eu vou te encher Aqui na igreja Eu quero te encher Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Hoje no dia Deixe logo 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 Que chegou com a pontinha Já tá de feio Cachado na mão Olha o peiro Que chegou com a pontinha Está descendo Está descendo A gente aqui vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Já vai descer, já vai descer, já vai descer Já vai descer Já vai descer Pisa, pisa, pisa Pisa, pisa Pisa ainda na cabeça dele Porque a noite de vitória É só ganhar vitória É que fica legal especialmente Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Pisa, pisa, pisa Na cabeça dele Olha a serpente Silêncio Pisa, pisa Pisa, pisa Na cabeça dele Olha a serpente Olha você aí Olha você aí Olha você aí Olha você aí Ela disse que hoje Você não estava aqui Olha ela aí Olha ela aí Ela tá aqui Mas você falou Ela não estava aqui Olha ela aí Olha ela aí Você perdeu Você perdeu Você perdeu Ela tá agora aí Já recebeu Já recebeu Já recebeu Vai Tua vitória Já recebeu Olha, 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 olha Ele disse que você não estava aqui Essa noite Recebe aí Recebe aí Vai Recebe aí Vai Vai Ele perdeu Ele perdeu Ele perdeu Ele perdeu Você perdeu Ela tá mais Olha ela aí Olha ele aqui Olha ele aqui Olha ele lá Olha essa igreja Esse tempo de chupar Receba Receba Aleluia A ajuda A grupa aqui Ali!